Fala galera, tô aqui numa partida de Free Fire, resolvi começar a gravar agora Porque mano, olha o cara, deixa eu pegar ele Caraca mano, mano, eu tô com 14 kills, eu tava jogando aqui de boa E falei velho, vou ter que começar a gravar 14 kills, é meu recorde E vamos tentar aí vencer essa partida, tem duas pessoas vivas, eu e mais três Mano, esse cara deve tá ali naquele galpão Um é aquele que eu tentei matar, ele deve tá indo ali pro fundo Vim aqui atrás, dá uma observada Tem nada que presta Tem uma grossa ali, mas eu vou ficar com a minha Scar que eu gosto dela Deixa eu ver, se eu pegar o cara com uma WP de longe Mano, ó o cara tá ali em cima, apareceu ali no radar Beleza, um matou o outro, então eu tenho chance de ficar com 15 kills Se ele vem aqui eu rebento ele Vai O cara que tá vindo Fica vendo galera, na cabeça, fica só vendo Boa moleque Boa, consegui 15 kills 15 kills meu novo recorde, então fiquem aí com o próximo vídeo Mano, 15 kills velho, meu novo recorde E bora começar mais uma partida de Free Fire Vamos ver o que que dá, né Tentar matar o máximo de players possíveis Sempre aí dando uns headshots no meio dos olhos deles E Vamos vencer Tá vencendo Vencer? Difícil vencer Cada vez os caras estão mais experientes Ele tá jogando cada vez melhor Pelo jeito não tá caindo ninguém Tem um cara ali, velho Eu vou descer pra tentar matar ele já Aqui deve ter alguma arma Já vem aqui, velho Já pega a nossa arminha, né Não gosta dessa arma, né 2, 2, 4, kits Coronha, kit Esse cara tá ali e já mete uma bala na cabeça dele, né Famas Uma das melhores armas do jogo Precisa de uma mochila Tem uns caras se atirando ali na frente Quem roubou a kill Eu roubei a kill Uma coronha Tô com uma kill já Roubei a kill do nosso amiguinho Tô sem coletes, tô sem nada Caraca, velho De onde tá vindo esses tiros? Mano, achei uma mochila até agora Mochilinha Agora eu volto lá pegar as coisas Ar kit Mano, cadê o cara, hein Lembrando que se vocês gostam de Free Fire Já vai deixando aquele like Deixa aquele like pra eu saber que vocês estão gostando E eu vou trazer mais vídeos Já saquearam aqui Tem um coletão madeirão Nível 2 Onde que era? Pra lá, vamos lá Tô na safe Tô na safe Bem no meio dela Então Eu tenho que ficar olhando pra tudo quanto é lado Vai vir gente de todo lado Eu tenho que ficar esperto Já matei uma pessoa Sempre observando Não tem ninguém Parece que tem um cara ali Caraca, velho Cadê os povos? Será que eu corro lá no drop? Será que eu tento pegar coisas ali? Vou ali Vou ver se tem um capacete pra mim Porque senão eu levo um headshot E morro só com um headshot Com a pistolinha me dá um headshot e eu morro Boa Level 3, moleque Missão de AR Usa aqui E levou um headshotinho Caraca, velho O cara tava cheio de AR Pega o colete dele É Deixa eu ver aqui Precisava de... Caraca, mochila level 3, hein Beleza Deixa eu dar uma olhada Estão aqui bem no meio ainda Puts, velho Cadê, mano? Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê? Oh! Vai, deixa eu ver Tá achando que você é quem, velho? Você tá achando que você é quem, mano? Não, não quero dirigir esse negócio, não Pode dirigir Beleza Tudo certo Já matei 3 pessoas Vou deixar o carro ali Vou fugir aqui dessa zona aqui Que eu não quero levar uma balaça na... Na boca Mano, não gosto de ficar andando em campo aberto Que vi um cara de carro E me elimina Mano Chato isso Lembrando que se você gosta de Free Fire Deixa aquele like, hein Vamos, cara lá Vamos, cara lá Vamos, cara lá, mano Caraca, tu sem bala, mano Ô, viadão Sumiu mesmo, então Ó, o cara tá mirando pra mim ali, espertão Se bem que eu tô sem mira x4 Tô sem nada É, velho Coloca a mira aqui, mano Seu otário Pô, meu, tava vacilando, hein Pô, essa arma é muito boa de longe, velho Muito boa Essa fama é muito boa de longe Você executa rapidinho Pô, aí, mano Deixa eu ver se não tem ninguém aqui me perseguindo Não tô afim de morrer, não Tá muito boa a partida pra eu morrer Caralho, meu Eu tenho medo de carro, velho Você não tem nem ideia Eu tenho muito medo de carro, velho Eu não gosto de carro Esses carros só servem pra atropelar a gente, velho Caraca, velho Tá vindo a fumaça, mano A nuvem tóxica Vamos correr Demorei muito, velho Demorei muito, velho Mas dá tempo Tá perto Só espero que eu não vejo um carro me atropelar aqui, né Ó, agora é a hora 14 pessoas vivas É a hora mais difícil do jogo Aquela hora que você tem, mano Você tem que ficar muito esperto Senão você leva um headshot O cara tá com os WP da vida Vamos usar aqui E a gente já corre Tem uns caras ali em cima Então eu tenho que ficar muito esperto, velho Tem ali também, mano Caraca Tô encurralado Pô, velho Cadê, mano? Mano, esse cara aqui, velho Ficar escondido O que eu vou dar na cabeça dele? Caralho Cadê o cara? Vai, se eu força eu mesmo Força eu mesmo Você tá achando o que, rapaz? Você tá achando o que, rapaz? Vou fazer o seguinte, velho Tira muito, será? Vamos rápido Ih, não tem nada aqui Vai se ferrar Quero pegar o tudo, mano Quase morri aqui Por causa de nada Rapaz do céu Vou ter que correr Pelo amor de Deus Mano do céu Eu tô alascado Eu tô muito ferrado Tá longe pra caramba Agora eu corro Agora eu corro Mano, quase que eu matei o cara Tá longe pra caramba Se eu ir reto eu consigo Só que Difícil que não dá pra olhar pros lados Caraca Caraca Tem um cara ali naquele carro É bem pra frente ainda Beleza Parece que tem um cara ali Olha lá Um cara ali Deixa eu correr pra... Deixa eu correr pra... Vamos lá. Cadê os caras, mano? Negócio louco. Isso aí é louco, mano. Tô nervoso. Eu tô nervoso, mano. Igual tu vai começar a vir de novo aqui, cara. Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Cadê o cara? Tá, eu e mais três só. Que negócio tá vindo já? Pelo amor de Deus. Mano, tá todo mundo escondido atrás de árvore. Mano, vamos tentar pegar os dois, né? Tá aí, mais dois. Tá aí, mais dois. E agora, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Caralho, mano. Cadê esse cara? Cadê esse cara, mano? Mano, cadê esse cara, velho? Cadê esse cara, velho? Com seis mortes, consegui vencer mais uma partida. Galera, é o seguinte. Fiquei em primeiro lugar. Matei seis pessoas. Não foi muita gente, mas eu fiz um jogo estratégico. Peguei bastante item. Fiquei full. Peguei bastante bala. Fui pra cima. Matei seis. E vencer a partida. Galera, é o seguinte. Muito obrigado por assistirem. Me sigam nas redes sociais. Se vocês querem mais surfar no canal, comenta aqui embaixo. Muito obrigado por assistirem, meu. Aquele abraço. Valeu. Tchau. Tchau.